Olá pessoal, agora um fone SE versus Moto G100 aqui fazendo um 4K60 Vamos dar uma olhada aqui na fluidez, vamos dar uma olhada no HDR Show de bola Eu espero que quando eu coloque no editor ele não dê problema Por causa que o iPhone só faz 4K60 em H.265 Provavelmente para poupar um pouco o tamanho, para poupar no armazenamento Aqui o iPhone tinha dado uma perdida no HDR, voltou Vamos dar uma olhada aqui como que é o foco Foco G100, esse aqui na tela Dura que a plantinha está mexendo aqui Mas o iPhone está guerreiro aqui, esse aqui é o iPhone agora Meu, é espetacular esse 4K60 do iPhone O da Motorola está sofrendo para pegar o foco aqui Lembrando que eu não estou tocando no dispositivo, no iPhone eu não toquei E no G100 ele está dando essa Gaiteada aqui Vamos dar um toquinho para ver se ajuda Aí ó, com um toque na tela ele foi Estou com medo de fazer um vlog agora e ficar desfocado Porque eu não vou ter como tocar na tela Olá, dog Tem um dog aqui, espero que ele não venha morder minha canela Senão vai dar bem ruim Vamos lá, vou arriscar, gente, e tentar me filmar Vou dar até um toque aqui no G100 Então, é isso aí 4K60 iPhone SE e Moto G100 e Moto G100 A direita do vídeo, certo? Não sei se eu tenho quadrado Por causa do croque maior que tem no 4K60 Não sei se eu estou focado É o ponto mais complicado Mas, sim Estamos aqui para testar Não vou mentir, assustei com o cachorro latindo agora, né? Porque estou prestando atenção nos celulares aqui Obrigado, cachorro Ih, rodemãe Vamos lá Agora estou vendo um outro cachorro aqui Esse cachorro, para onde vai latir? Eu vou assustar mesmo assim Né, dog? Você vai latir? Não? Você vai virar a voura de costa e vai latir? Não, ele foi gente boa E aí, gente, como que eu estou aqui? Entendeu o sol? O céu? Solta para lá Foi meio rápido para a gente ver se o HDR compensou Tá bom? Ih, cansa, hein, gente? Está segurando os celulares aí, ó Cansa Mas É isso aí Eu vou encerrar esse vídeo Então não esquece, pessoal Deixar aquele likezão que ajuda muito Se inscrevam no canal, gente Muita gente que Quase 40% Da galera que está assistindo os vídeos aqui no canal Overtep não são inscritos Não custa nada Se inscreve Aperta o sininho Para você não perder Os próximos vídeos Tá? E é isso aí Pega o celular da mãe, do pai, do cachorro, do papagaio Tio, tia Se inscreve lá para dar uma força Estamos em rumo Aos mil Aos mil Aos mil inscritos aí Eu conto com a ajuda de vocês Beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau